Ele você conhece soberamente aqui do programa, é doutor em economia, é engenheiro, é advogado, estou falando do doutor Rubens Teixeira, muito bom dia meu caro amigo Rubens. Bom dia Fernando Sérgio, bom dia aos queridos e queridos ouvintes da Super Rádio Tupia. Pois é, eu sempre gosto de saber a sua opinião, porque você é um amigo que realmente tem conhecimento de toda essa trama da economia, né? Qual é a tua expectativa com relação a esse momento e com relação a que as pessoas estão preocupadas, porque tem muita gente aí também no desemprego, né amigo? É, exatamente. O que as pessoas devem nesse momento é tomar muito cuidado com o endividamento, é gastar o menos possível, porque todos sabem que o Brasil está passando por um momento de dificuldade, que a tendência, Fernando, é que isso se aprofunde ainda um pouco mais, né? Então, as pessoas têm que ser prudentes nessa hora, guardar dinheiro, evitar gastar, porque nós estamos entrando numa situação de turbulência e a perspectiva é que isso ainda traga alguns impactos fortes. Então, é bom que as pessoas pouparem o máximo, evitar se endividar, cuidado com o endividamento. O momento não é para endividamento, é um momento para muita prudência com a questão financeira e com a questão do emprego. Quem está empregado, procura aí fazer o melhor para que se mantenha, para que se viabilize aí, para que o seu empregador tenha condição aí de manter você no emprego, porque a coisa realmente não só está difícil, como tende ainda a ter impactos também, ainda muito fortes pela frente. Agora, doutor Rubens, é aquela história, também a pessoa deve evitar prestações muito longas, não? É, exatamente. O que acontece? Só para a gente entender. O Brasil vê um momento de muita incerteza. Quando há incerteza, o que os investidores que fazem com que a economia gire, que se produza mais, enfim, aquele camarada que arrisca o dinheiro dele na produção, o que ele faz? Ele, na incerteza, ele não bota o dinheiro, ele não põe mais dinheiro, ele toma cuidado. Então, com isso, a economia desaquece. O Brasil já perdeu aí o grau de investimento, já a sua credibilidade na economia está afetada. Então, o que vai acontecer é incerto, mas a perspectiva é só disso, é de um momento difícil. Então, se você tiver prestações muito longas, você pode estar comprometendo um salário que você não sabe se você vai mantê-lo ou até se a sua empresa não conseguir manter você trabalhando. Enfim, a empresa fica em dificuldade, ela não é maldade, mas ela não tem o que fazer. Se ela não está produzindo, não está vendendo, ela vai ter que... Não tem como pagar, né? Não tem como pagar. Então, não é maldade do empresário. A empresa está em situação difícil também, tributação elevada, risco elevado, todo mundo preocupado porque o impacto na economia em algumas áreas mais do que as outras, mas, no geral, o impacto está sendo forte. Então, evita fazer prestações longas, compra o necessário e se preserve. É o que eu diria às pessoas para que elas minimizem qualquer risco de impacto maior sobre suas vidas nos próximos meses. Entendo perfeitamente. Eu sei que o amigo tem um site que as pessoas podem, naturalmente, dele participar, não é isso? Isso, tem meu site, que é o meu nome, né? rubensteixeira.com.br, de lá. As pessoas podem ter acesso à minha página no Facebook, no Twitter, em redes sociais e se comunicar comigo. Perfeito, amigo. Grande abraço. Grande abraço, Fernando Sérgio.